Olá, que alegria podermos estar juntos, esse é o seu programa Reavivados por sua palavra da TV Novo Tempo. Todos os dias, às sete horas da manhã, estamos aqui com você para passarmos um capítulo da Bíblia. Sempre a gente pede para você ler o capítulo, ou antes ou depois, isso vai fortalecer a ideia do capítulo, as ideias que nós vamos tirar por ali. Não vamos esgotar o tema, você tem percebido isso, aqueles que nos acompanham, e você que está chegando agora, participe com a gente. Todos os dias, às sete horas da manhã, menos sábado que às cinco e meia, nós estamos aqui na TV Novo Tempo. Mas também estamos nas redes sociais, estamos lá no YouTube, nosso canal é Reavivados por sua palavra NT. Lá você pode se inscrever, há dezenas de milhares de pessoas que já fizeram isso. Você pode participar também, clique lá no positivo, dê lá o seu like, também clique no sininho para receber as novidades. Vai ser muito bom tê-lo em nossa família, assim é que nós nos chamamos ali, a família Reavivados. Um abraço muito especial para todos aqueles que escrevem para a gente ali, pedindo suas orações, pedindo pelos parentes uma doença, um emprego. E às vezes a gente tem recebido o retorno, é bom você mandar o retorno, olha, aconteceu isso. E a gente glorifica Deus pelas coisas que acontecem por ali. No Facebook nós estamos na página da TV Novo Tempo e tanto no Facebook quanto no YouTube você pode compartilhar com os amigos. Copie lá o caminho do YouTube e passe para os amigos, passe mesmo. Passe a palavra de Deus. Estamos nesse livro gostoso de Gênesis, essas histórias, né? Muita história com poucas palavras. Agora que nós estamos detalhando um pouco, né? Moisés aqui no final, que é o escritor desses cinco primeiros livros, mais o livro de Jó. Ele começa a detalhar um pouco mais, mas no início era muita história para pouco texto. Agora nós estamos tendo detalhes mais ricos para conhecer a vida dos personagens. E praticamente a partir do 37, José até o final, até o capítulo 50. Então participe com a gente, vai ser muito bom, tá? Bom, vamos lá, capítulo 41 é um capítulo muito interessante. Nós vamos aprender várias coisas aqui sobre a situação que José estava vivendo. Ele estava preso, vamos recapitular. Ele estava preso, já fazia um bom tempo, dois anos que ele estava preso, do momento que ele deu a interpretação dos sonhos, tanto do padeiro como do copeiro, certo? Esse foi o final aqui que a gente estava avaliando aqui no capítulo 40. Então ele disse para o copeiro, olha, lembre-se de mim, já que o outro ia morrer, né? O padeiro ia morrer, depois de três dias. E depois de três dias o copeiro voltaria a servir faraó. E ele pediu para o copeiro, olha, fala de mim lá para o faraó, né? Tal, você viu aqui que eu faço as coisas e tal. Aqui, como já disse, foi, acho que é a única escorregada que a gente vê em José. Ele colocou aí a sua esperança em alguém, num ser humano, não é? Às vezes a gente faz isso e se dá muito mal também. E isso não tira a necessidade de confiar nas pessoas, não é? Se eu sou uma pessoa desconfiada totalmente, eu vou viver muito sozinho. Como pessoa, vou viver uma solidão tremenda. Eu não confio em ninguém, né? De repente eu não confio nem em mim mesmo, né? Não confio em Deus, pronto. Aí vai longe a história. Mas ele tentou confiar ali no copeiro, mas o copeiro foi, foi restabelecido ao cargo e se esqueceu. Dois anos se passaram e aqui o capítulo 41 fala que o faraó teve um sonho e ficou muito intrigado com o sonho. Ele estava numa primeira fase do seu sonho, sonhou com sete vacas formosas. O verso 2 fala sobre isso. Após ela subiu no rio sete, no rio mais outras sete vacas feias, como diz aqui. À vista, e eram magras por tudo, não é? E pararam junto as primeiras na margem do rio. As feias, magras, pararam diante das vacas gordas, das vacas formosas, não é? E aconteceu uma coisa muito interessante. As vacas feias, à vista e magras, comiam as sete vacas formosas. O verso 8 fala sobre isso daí. Então acordou o faraó, olha que coisa mais estranha, sete vacas magras comendo as vacas gordas. Voltou a dormir e o verso 5 diz que ele sonhou agora com sete espigas que estavam cheias e boas. E verso 6 assim, que eram sete mirradas que estavam também do outro lado. Cresciam do vento oriental. As espigas mirradas devoravam, no verso 7, as espigas grandes e cheias. E acordou o faraó e ficou muito preocupado. Logo da manhã ele reuniu todos os magos do Egito. Imagine, o faraó poderio tremendo, né? Era a maior nação naquela época. Reúne a todos e o maior ser do Egito, daquele país que se estendia, tinha fronteiras com distâncias muito grandes. Ele chamou a todos e disse, eu quero que vocês agora interpretem o meu sonho. Foi até mais fácil do que Daniel, né? Daniel, o Nabucodonosor, né? No livro Daniel, disse, eu quero que vocês me deem o sonho e o interpretem. Aqui, pelo menos, eles tinham o sonho. E ninguém conseguia interpretar. Ninguém. Aí, olha que interessante o verso 9. Então, disse a faraó, o copeiro-chefe. Agora, depois de dois anos, ele se lembra. E ele disse assim, eu lembro-me hoje das minhas ofensas. E como eu fui parar na cadeia, juntamente com o padeiro. E lá na cadeia nós tivemos um sonho. Verso seguinte. E achava-se um jovem hebreu ali. E esse jovem hebreu ouviu os nossos sonhos e os interpretou. E aconteceu exatamente o que ele disse para cada um de nós. O padeiro morreu e eu fui restabelecido ao meu cargo. O faraó se ficou entusiasmado. Ele disse, então chamem ao rapaz. Bom, ele estava na cadeia. Estava preso. Barba longa. E os egípcios eram conhecidos como pessoas que cortavam o cabelo e cortavam a barba também. Eles prezavam muito pela higiene. E foi isso que fizeram com o José. Deram um bom banho nele. Se barbeou. Mudou de roupa. E aqui a gente vê novamente. A roupa na vida de José. Mudou de roupa e foi diante de faraó. Faraó o recebeu. E disse, você pode me interpretar o sonho? E aí José disse, olha, não, isso está fora de mim. Isso não está em mim. Mas Deus dará a resposta favorável a faraó. Ele vai dizer o que significa o sonho. Então o faraó começou a contar o sonho. As vacas gordas, vacas magras. As vacas magras comeram as gordas. As espigas gordas e bonitas foram comidas pelas espigas mirradinhas. O que isso significa? E José começa a dizer lá no verso 29 o significado destes dois sonhos. Primeiro ele diz assim, os dois são um só. São diferentes, mas são apenas uma mensagem. Ou os dois compõem uma mensagem de Deus para você. Durante sete anos o Egito vai passar pela maior colheita já vista. Abundância tremenda. E depois destes sete anos haverá sete anos de fome tremenda. Mas que coisa terrível. Vamos viver um momento de fome? O que nós vamos fazer com tudo isso? Verso 32 ele diz assim, O sonho de faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Então, Deus deu esse sonho e quer que você, faraó, possa realizá-lo o mais rápido possível. Agora é hora de fazer alguma coisa. E o que eu vou fazer? Aí José mesmo, faça isso, faraó. Verso 34, que intimidade, né? Eu leio esse texto aqui, eu vejo assim, José já meio íntimo ali, passando a mão nas costas de faraó. Faz isso, faraó. É o seguinte, o faraó escolhe um homem, verso 33, ajuizado, sábio e o põe sobre a terra do Egito. Alguém para cuidar disso, só disso. O faraó não precisa se envolver. Então, esses administradores vão construir silos e vão ficar com um quinto, 20% de toda a colheita. E faraó vai guardando isso, vai guardando, vai guardando. A colheita vai fluir normalmente, as vendas vão fluir normalmente, mas faraó guarda isso, porque os sete anos de fome virão. Então, faça isso e ponha os administradores sobre a terra e tomem a quinta parte. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Verso 36, ele diz, assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos de fome. Bom, o conselho foi bom. E o que faraó fez? A gente conhece bem essa história, né? Ou seja, eu encontraria alguém melhor do que este rapaz? Ele tinha 30 anos nessa altura. Eu encontraria alguém melhor do que ele? Olha, ele estava na imidência de se tornar um administrador no Egito. Mas mais do que isso, faraó lhe dá o anel e diz assim, pode colocar o meu anel. Onde você colocar, vai ficar. A sua palavra será cumprida. Somente eu serei maior que você. Você será o segundo aqui. Imaginem, alguém foi vendido como escravo pelos ismaelitas. Para os ismaelitas, eles venderam a José como escravo para Potifar. A esposa de Potifar queria ter um caso com ele. Ele não quis. Ela mentiu. Ele foi preso. Ficou na cadeia por um bom tempo. E ele era tão bom que o carceiro disse, pode tomar conta de tudo. Resolveu os sonhos daqueles homens, do padeiro e do copeiro. Ficou mais dois anos até que o copeiro se lembrasse dele. É o tempo, né? O tempo de Deus não é o meu tempo. Ele estava se tornando um homem ali. E agora, todo o domínio dessa questão de plantação, de colheita, estava nas mãos. E os sete anos foram anos de abundância. E eles guardaram. E o capítulo termina aí, para a gente dar continuidade amanhã, no próximo capítulo de Gênesis. Eu espero você no nosso próximo encontro. Estarei aqui orando por você e da sua família, para que entendamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.